O que ninguém sabe, ninguém estraga Vamos colocar umas gaia No seu marido Moço, pra colocar gaia no meu marido Primeiro tem que tirar as que ele já tem E eu tô tão cansada hoje Se o senhor quiser tirar as que ele já tem, nós bota umas novas Vamos fazer Meu marido é machista Não é só seu marido, não moço Não deixa eu aprender a dirigir Quero sair e me sinto sufocada A primeira regra pra se livrar do homem machista É pegando as trouxas dele e rebolando na rua Depois você fala o que você quiser Toda sinceridade Você já traiu seu companheiro O que é que você acha? Com essa cara De sonsa Claro que já, meu porro Eu sou sonsa que sou a porra Descobri um chifre Da minha atual com a SD O que eu faço? Eita, sabão húmulo Do diabo Minha filha, faça Sabe o que? Vai lá, ó Se esfregar na suruba Deixe de vocês ser bestas Vão lá, ó Fabricar mais sabão Que tá faltando aqui em casa Lari, sua linda Eu sou casada Só tenho desejo por mulher O que sou? Sei lá, bicho Tu é tu, né não? Mulher, tu acha que tu é o que? Anormal? Porque tu sente desejo por mulher? Tu é muita quenga e bissexual Como está o escorpião? Morto, meu senhor Tá morto Nem sei cadê ele O escorpião me mordeu E morreu Coitado do escorpião Ele devia ter que perguntar A meu ex Como era me morder Né? Aí morreu Palagra de ser besta Diga é nada É o seu signo Vamos lá, doida Faladeira que só o cacete Só quero um Quando ele não me quer Quando ele quer Eu não quero mais Sou livre Não gosto de ninguém Pegando no meu pé Isso Sou geminiana Geminiana nata Lari, o boy Deixa de falar por três meses E vem com a famosa frase Oi, sumida O que dizer? Manda ele pra puta que pariu Pra baixa da ego Pra casa do carai Manda ele se lascar Essa porca Ele só quer ele comer É, tem quantos filhos? Três O Kaique A Vitória E o Caio Vocês acreditam Que juntando esses três meninos Colocando dentro de um condomínio Eles destroem Em meio de dez minutos O condomínio todinho É só Jesus Minha mulher não quer mais Me dar o cu Que você acha Que deve fazer, ó Cachaça no rabo dessa porra Pante cachaça no rabo dela Que eu quero ver Se ela não lhe dá Não precisa nem você pedir Ela mesmo vai rir Com o cuzinho Vai oferecendo Tome, meu pico Tome Você vai lá Tome, você vai ter点 de 50 anos Tomei de dezembro Tomei dezembro E aí Tomei dezembro